As Aventuras de Poliana vai voltar? Quando irá ser exibido oficialmente os capítulos da novela? Será que ainda é em setembro? Ou, infelizmente, ficará para 2022? É, no mais, você irá saber tudo neste vídeo. Bem, pessoal, agora vamos analisar alguns stories feito pela nossa protagonista, Sofia Valverde. Ela, obviamente, irá dizer como está sendo seus primeiros dias de gravação em Poliana Moça. Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Começando o dia muito animada aqui. E olha, gente, eu estou muito ansiosa. Estou muito agradecida a Deus, primeiramente. Estou muito agradecida ao SBT, a todo mundo que sempre torceu por mim, a vocês, que são incríveis. Amo muito todos vocês. E, gente, estou indo para uma nova fase da minha vida. Poliana Moça, agora sim, estamos começando para valer. Primeiro dia de gravação. E vou mostrar, vou gravar tudinho para vocês. Claro que eu não posso mostrar a gravação em si, mas vou gravar os bastidores. E é isso, gente. Acompanhem, vai ser incrível. Bom, a atriz já finalizou seu primeiro dia de gravação, com Kessia, Helena e a Japa, como chamam o Mário. Bem, para quem não sabe, pessoal, as gravações de Poliana Moça retornaram agora, nessa segunda-feira, 13 de setembro. E, no entanto, depois de muitas pesquisas e ficar dias sem dormir, eu finalmente descobri quando será a estreia oficial de Poliana Moça. Mas chega de enrolação. NBT, me fala quando a novela Poliana Moça será estreada na TV, por favor, não aguento mais. Bem, pessoal, irá passar entre fevereiro e março de 2022. Mas como você sabe disso? É muito difícil saber quando estreia? É, pois é. É difícil, mas não impossível. Um fã da novela fez uma postagem no Twitter. A postagem era o seguinte. Me encontro assim, depois de saber que vou ter que esperar até maio de 2022 para assistir Poliana Moça. Bem, em resposta, o ator João Pedro Delfino, que interpretará o Pinóquio em Poliana Moça, ele respondeu o seguinte. Fevereiro barra março. Mas NBT, eu não aguento mais esperar. Vai ficar só para 2022? Sim, pessoal, irá ficar só para 2022. Mas fiquem tranquilos, já estamos em setembro, até fevereiro e março não é nada. Mas este foi o vídeo, pessoal. Certamente um vídeo curto, na real. Mas o intuito foi para divulgar mesmo a data para vocês. Então já podemos dizer, Poliana Moça, vem aí. E não é mais em breve, a gente não aguentava mais isso. Fevereiro e março é logo ali. Então eu quero ver todo mundo deixando o seguinte comentário. Fevereiro e março é logo ali. Vamos estourar essa hashtag, pessoal. E finalmente teremos Poliana Moça. Notícia em primeira mão, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. E aí E aí